Tudo que tá acontecendo, né, ali, vamos dizer, na vida de Vanessa Camargo é culpa do Zé Botinha e de Zilu Godói? Zilu Godói sim, gente. Ela aí que não gosta de usar o Godói do pai, né, e da mãe, e ainda usa o Camargo. E eu, graças a Deus, que desde que eu me divorciei, eu tirei esse Camargo da minha vida e foi porque eu mesmo quis tirar, porque a pessoa não queria que eu tirasse, queria que eu deixasse lá por causa do meu filho Wesley Camargo, e eu não quis deixar. Eu voltei a usar o Costa, que é do meu pai, né, porque pra quem sabe aí, sabe que meu nome é Antônia Loyola Costa, entendeu? Então, gente, a Zilu que vem a rede social, vem o Zezé de Camargo defender e acusar o Davi do que ele tá fazendo lá dentro, gente, pelo amor de Deus, o que que esse rapaz fez pra Vanessa, fez pro Rodriguinho e outras pessoas que causou tanta ira no coração deles, principalmente da Vanessa. A Vanessa que disse que quando olha pro rapaz, lembra quando ela foi assaltada, por quê? Porque o rapaz é negro. Meu marido, ele é negro, ele é um negão. E pensa no preconceito que ele sofre em alguns lugares. Até já sofreu em algumas localidades aqui em Goiânia, tá? Preconceito por ser negro. Até quando a gente vai ter que viver isso em relação aos nossos maridos, em relação a filhos, por causa de cor. Aí vem um cara muito famoso, que muita gente ainda puxa o saco dele. Junto com a Zilu, que eu sempre defendi ela quando era necessário, também quando não era necessário, eu falei quem ela era. Sabe por quê, gente? Eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu nunca sobrevivi desse povo pra nada. Pelo contrário, esse povo me deve e até hoje não me pagou. Aí vem o Zezé dizendo que ele tá aplaudindo o que a Vanessa tá fazendo lá dentro do BBB. Quer dizer, cuidar de uma filha de 42 anos, tá? Porque filho não tem idade pra você cuidar. Precisou, você tem que cuidar. De 42 anos, defendendo o mal que ela tá fazendo pra outra pessoa lá dentro. Porque um cara é negro, porque o cara é pobre, porque o cara, o sonho dele era realmente se formar em medicina, porque o cara tá lá lutando pra conquistar um lugar pra que ele tenha uma vida melhor. Que todo mundo tem que lutar pra ter uma vida melhor. Eu luto todos os dias pra mim ter uma vida melhor. E você que tá me vendo também. Né? Porque a gente tem que correr atrás. Eu trabalho aqui praticamente, vamos dizer, dia e noite, porque eu jogo cartas, jogo busos, faço trabalhos espirituais, né? Que eu tenho o terreiro em pé de Santo Tranca Rua das Almas aqui no Estádio de Goiás. E aqui sempre tá tudo passando por mim. Nós somos quatro pessoas aqui do terreiro. O nosso terreiro é fechado. Fazemos trabalhos online, atendimento online. Então a gente trabalha muito, porque a nossa clientela é muito grande, porque nós fazemos os trabalhos, enviamos os vídeos pra todos aqueles que fazem trabalho aqui. A gente faz atendimentos, tanto eu como meu filho Gabriel, de carta e bus, por chamada de vídeo. Tudo tem que ter uma luta. Meu filho Wesley Camargo, vamos dizer, que tem o Camargo dessa família. Meu filho acorda às seis horas da manhã, meu filho trabalha com imóveis, ele não tem hora pra dormir, mas a esposa dele, ele aí que vai ser pai pela segunda vez. Passar a mão na cabeça de uma pessoa, que tá fazendo, que a Vanessa tá fazendo, é chamar nós brasileiros ou outras pessoas que moram fora do Brasil de bobos. Não é assim que a gente mostra pra um filho que ele tá errado. Não é dessa forma. Aceitando os erros dele e chamando o povo de bobo. Zilu, pelo amor de Deus, você se sente culpada de alguma coisa que você fez com a sua filha? Você, Zezé, eu nem vou perguntar. Pra vocês estarem jogando culpa num cara que não fez nada pra ninguém lá dentro do jogo, tá apenas jogando e sem dizer que vai machucar ninguém. Sem tá mostrando ódio dentro do coração dele por ninguém. Então, dá pra passar pano, pai e mãe, numa situação dessa. Não dá. Pelo amor de Deus, eu sempre disse quem essa moça era, sempre disse quem vocês eram, e vocês são sempre aquilo que eu disse. E se tornaram pessoas bem piores do que aquilo que eu disse. É vergonhoso esse tipo aí, né, de atitude de um pai e de uma mãe perante a sociedade. Deixa aí o seu comentário.